O que é o ginecologista? O que é o ginecologista? O que é o ginecologista? Alô, Ricardo? Ricardo, eu venho do ginecologista. Eu tenho aquilo, Ricardo. Eu peguei aquilo. Ricardo, você pediu para que a gente abrisse a nossa casa. Mas você não cumpriu a sua promessa. Ricardo, eu já não quero você na minha vida. Eu já não quero. Sai da minha vida. Vem até agora da minha casa. Pega as suas coisas e vai. Não leva os 300. Eu ganhei. Ricardo, você foi com as suas amiguinhas. Você tem aquilo. O que é que você fez? Ricardo. Ricardo. Ricardo, Ricardo. A nossa relação acabou. Ricardo, acabou. Eu já não quero mais você. Eu já não quero saber de você. Já não quero você. Eu já não existe nada entre nós. Também que eu não quero o anel. Ricardo, chega. Chega, Ricardo. Já chega. Por que sofrer tanto? Para quê? Eu pedi para que você se cuidasse. Você não fez isso. Ricardo, eu não entendo por que você fez isso comigo, Ricardo. Eu não tenho nenhum seguro. Eu não tenho nenhum seguro. Eu não tenho nenhum seguro. cara de ginegologista para fazer os direitos que estão a mim... Senhor Ricardo. Senhor Darlene. Não, não, não. O Ricardo não se cuidou. Ele vai ter que pagar. Vai ter que fazer isso. E também que eu não quero saber de alguém que paga e some da minha vida. Alô, senhora Bárbara Você não tem alguma coisa pra poder mostrar? Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!